Meu nome é Cristina, eu sou da igreja Monte Oreb em São Luís, município de Garapéaçu e a cabana pra mim foi tudo. Eu vim pra cabana pra renovar minhas forças espirituais. No começo eu pensei que eu não ia dar conta por causa da minha idade e por causa das minhas limitações de enfermidade, mas eu quero te dizer que eu tô saindo daqui curada e eu pensei que eu não ia dar conta, mas eu estou aqui e venci. Agora, se tu queres, vem pra cabana também.